Quem tá no campo quer te expor de informação de qualidade No canal do produtor, cê tem isso de verdade Pega o telefone na mão, se for no zap também quer é 653027 8100, canal do produtor, onde a informação se localiza E com a prossoja, quem planta se valoriza Olá, está no ar o Espaço A Pro Soja, o programa de notícias da Pro Soja Mato Grosso aqui no Canal Rural Seja bem-vindo a mais uma edição Muitas vezes ao final da colheita, a produtividade não é que o produtor esperava E esse problema pode estar nas sementes, mas como saber se elas vieram assim das sementeiras Ou se foi um problema de armazenagem Dúvidas que são esclarecidas por meio do projeto Semente Forte da Pro Soja Que há dois anos verifica a qualidade desses insumos no Estado A semente é o principal insumo na produção de alimentos Por isso, garantir a qualidade do grão é essencial para uma boa produtividade e rentabilidade na safra Como essas sementes têm chegado nas propriedades rurais em Mato Grosso É uma das preocupações da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado Que faz todo o monitoramento da qualidade por meio do projeto Semente Forte O projeto do Semente Forte, fazendo uma coleta bem feita de forma oficial Conforme o Ministério da Agricultura exige E tendo um resultado prévio antes de ser semeado dessa semente A gente já tem uma noção do que vai ser colocado no solo E do resultado que nós vamos ter no final da safra E semente de boa qualidade vai dar um resultado bom O projeto entra em ação sempre na pré-safra E as coletas são realizadas em um prazo de até 10 dias Após o recebimento dos grãos nas fazendas A engenheira agrônoma e gerente de defesa agrícola da ProSoja Mato Grosso Explica quais são os testes realizados durante a análise laboratorial Germinação, vigor, que é o teste de tetrasóleo Pureza, peso de mil grãos, que é um fator importante na qualidade da soja E a parte de patologia, que é a detecção de fungos e patógenos que tem na semente O teste de germinação ele leva por volta de 7 dias para ficar pronto No entanto, o teste de patologia, dependendo do que nós estamos analisando No nosso caso, ele leva 14 dias A qualidade da semente é um fator primordial para um bom cultivo no campo E para isso é preciso seguir alguns padrões A gente considera pela legislação um percentual mínimo de germinação de 85% O que também entraria a questão do vigor No mínimo, o mesmo vigor da germinação Mas o ideal mesmo seriam sementes próximas a 100%, 95%, 90%, 95% de germinação com o mesmo vigor O produtor rural de Sorriso, Silvano Filipeto, já recebeu o projeto em sua propriedade Para ele, a análise dos grãos trouxe muitos benefícios Semente forte e o agricultor forte A gente consegue ter uma produtividade boa e honrar com nossos compromissos no final da safra Que é o que importa E por falar em sementes, a ProSoja Mato Grosso, em parceria com a empresa Motonco E o Instituto de Pesos e Medidas do Estado Vai implantar em Cuiabá o primeiro laboratório de fiscalização de medidores de umidade A repórter Rosângela Miles traz os detalhes É isso aí Ana, o laboratório medidor de umidade de grãos é uma reivindicação antiga dos produtores rurais Com a implantação será possível padronizar os medidores de umidade E garantir mais transparência na negociação das commodities Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o diretor administrativo da ProSoja, Lucas Costa Beber Lucas, por que a ProSoja resolveu fazer essa parceria com o IPEM e da Motonco Na implantação desse primeiro laboratório em Mato Grosso? Na verdade, essa é uma deficiência que temos aqui no Estado Como hoje é o maior Estado produtor de grãos do país Principalmente soja e milho que estamos na liderança Os produtores reclamavam muito da discrepância de um armazém para o outro Ou também do seu próprio medidor de umidade, mesmo aferido E como o laboratório aqui no Estado ainda não tinha estrutura para fiscalizar Não era possível que fossem feitas as aferições Então os produtores exigiram que valesse aquilo que é correto e que está nas normativas Então por isso a ProSoja procurou o IPEM e verificou que eles precisavam desses aparelhos E como vai funcionar esse laboratório? E qual a importância dele para os produtores rurais? Na verdade, esses laboratórios vão ter aparelhos de umidade já homologados pelo Inmetro E também vão ter os equipamentos físicos Ou seja, eles desidratam os grãos e através de medidas de massa Eles verificam se os aparelhos eletrônicos estão realmente calibrados Com a curva padrão de classificação de umidade Ok, obrigada pela entrevista Lembrando que a ProSoja e a Motonco são parceiras na implantação do laboratório E que após o início do funcionamento será de responsabilidade do IPEM E nós ficamos por aqui para saber mais sobre os programas e projetos da ProSoja Mato Grosso Acesse o site ou as redes sociais oficiais Você também pode rever essa edição em nosso canal no Youtube Nos encontramos no próximo programa Até lá! Tchau!